E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui em Balneário Camboriú e hoje é o dia de eu fazer um vídeo aqui extra no canal, um vídeo que eu acho que eu nunca fiz um vídeo desse jeito que é passando um dia na praia de férias. Pra vocês terem uma ideia, esse vídeo vai ser tanto de férias que eu não vou filmar nem com essa câmera que eu tô aqui na mão. Eu vou levar uma GoPro, que é uma câmera própria, pra gente ficar na praia e a gente tá indo, mano, pra fazer aventura. A gente tá indo pra fazer história. Eu não sei a situação que eu vou estar no final desse vídeo, afinal, é um dia de férias, né? Eu vou levar minha camerazinha e vou tentar gravar várias coisas pra vocês. O que vai sair, eu não sei ainda. Eu sei que essa câmera aqui eu já vou deixar aqui no apartamento por medida de segurança, porque às vezes o rolê pode sair de controle, pode tomar um rumo assim absurdo e essa câmera aqui vai correr risco de vida. E eu não quero que aconteça nada de ruim com ela. Nesse momento aqui, agora, eu tô saindo aqui do apartamento. Só tá eu e meu amigo Navarro. Navarro, salve. Partiu, partiu, bora prainha? Partiu, prainha. Ele vai junto comigo, a gente vai buscar as meninas que estão no restaurante comendo ali embaixo. E depois a gente vai encontrar o resto do pessoal, que no caso era o Pacheco, o Bruno, que estão já lá na praia esperando a gente. Então, o rolê de hoje vai ser coisa de louco. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o dedo nesse like, se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que estiver saindo. E nesse momento aqui, bora lá pra essa aventura que hoje o dia vai ser legal, hoje o dia vai ser de aventura. E eu vou levar vocês junto comigo. Vamos apertar aqui o elevador, né? Opa, já tá na porta. Bora lá? Partiu. Bora. 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 E aí, comeram? Sim, tamo comida. Comeu bastante? Uhum. Tá batendo forte pelo jeito, né? Pai do céu. A hora que elas entraram, a caminhonete deu uma rebaixada. Até entrou teu negócio. Tamo prontos pra ir pra praia? Prontíssimo. Let's go, então. Let's go. Na praia. Ó, vocês têm lembrança disso aqui? E eu não tenho boas. Eu lembro que essa época que eu tive uma daquela, eu era sócio da oficina. Vocês lembram? Eu acabei de contar pra Lidia que eu era sócio da oficina quando eu tive uma BMW Z4. Comprou o carro, muito antes não. Aí, rapaziada. Camaro, porteseira e a praia. Quer coisa melhor que isso? Baladinha ali do lado, tuxi, tuxi. Agora eu quero saber onde que tá meus amigos aqui. Eles estão perdidos em algum canto. Aqui pro meio aqui. No meio da muvuca aqui. Olha o helicóptero da polícia passando ali, ó. A polícia ali, mano, tá só pescando. Que louco, rapaziada. Praia. Tá lotada, velho. Tá lotada, mano. Beleza? Vamos tirar. Vou tirar uma foto com os caras aqui, ó. Beleza? Tá de boa? Vamos? Beleza. Já tá bêbado aí, mano? Nossa, tô loucaço, viagem. Jesus amado. O que é que eu vim fazer aqui? Vamos. O que que tem aí? Green Guzzi energético. O que? Green Guzzi energético. Green Guzzi? É verde, rose? É verde, rose. É green, green guzzi. Nossa, mas esse aqui tá forte, não? Nem eu. Nem eu. Tá forte, nem eu. Tô vendo? Tá trabalhando? Quantos anos já na academia, Pacheco? Dois vezes. Ele tá na academia, gente? Vai, Pacheco. A academia que ele treina sentado. A academia que tá fazendo? Levantar copo? Levantamento de copo. Olha, Luquinha. Ei, eu trouxe a sua cancha. Você trouxe? Trouxe. Você vai conhecer ela agora. Tá vindo. Tá bom, vamos fazer a cancha. Tá, atenção. Tá apresentado, ó. Isso aqui vai dar um caso sério, rapaziada. Vai dar um caso sério. Já deu. Já deu? Ficou louco? Ficou louco? O que você andou fazendo? Que nós não sabemos. Nem eu sei. Nem eu sei. Mãe, essas caras. Vai gostar aqui. Vou jogar uma bola, né? Sou bom pra caralho pra jogar bola. Vocês estão ligados? E aproveitar um pouquinho aqui, né? Pera aí. E aí, Matinho? É as priminhas ou não é? Quer vir aí, ó? Deixa eu ver. Tá fazendo um rock? Rolando aquele rock barato, né? O que que tá fazendo aí? Vendendo picolé. Vendendo picolé? É. Isso azora, amiga. Tem que trabalhar. Olá, lá. Oi. Oi. Por que que nós saímos nessa cena aqui agora? Por que que nós saímos nessa cena aqui agora? Rapaz, de céu. Não sei nem falar pra você. Eu sei que eu tô louco. Vem esse cara aleatório aqui que vai conhecer. Novas, cara. Manda um salve. Manda um salve. É, é. Vale, vim, cara. Oi. Por que que nós saímos nessa cena aleatória aqui? Porque não dá pra entender o que tá acontecendo, entendeu? É o que a gente tá perdido. Ei. Não dá pra entender o que a gente tá perdido. É uma baguncinha. E ela nem imagina quantas visualizações vai dar esse vídeo. Tadinha, tadinha. Não, tadinha. O que é que você tá perguntando? Cadê o Navarro? Que Navarro? Cadê o Navarro? Cadê o Navarro? Navarro, eu não sei onde tá o Navarro. Não sei nem quem que é ele, mas ele virou meu parceiro do vídeo. Qual que você chama? Pedro? O Pedro? O Pedro, gente. Pedro virou meu brother total. E eu falei pra vocês que eu sabia o que ia acontecer depois que eu ouvi o Navarro. Ele tá aqui com a corra. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora. Não faz o que você tá pensando. Gente, agora eu vou virar a Bébara porque ela é louca. Ela é louca. Ela é louca, 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 louca. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não tapo nessa lente. Porque eu vou me dar fora desse metrô e fire isso aqui. E ele vai me embora. Pra outro ver. Então, eu tô aqui da vídeo. Eu quero um macho. Quer um macho? Macho. Aqui é uma barroia. Não. A barroia é que as cabras machos. Eu quero um macho. A barroia tá off. Eu quero um macho. Que vim, véi? Você acredita, viu? Você acredita? Você acredita? Aí tá o golpe. É que beleza. E hoje é sexta-feira, dia de torrado pra lá. Mamãozinho tá comendo, tá tomando uma vitamina. A capa de revista bonitinha lá. Chupando suco de laranja. Olha que coisa mais linda do mundo. Vocês conhecem o Macalvay, né? Mais conhecido como Macamia. Meu brother total. É fácil que o final do vídeo ia ser uma desgrama. Tipo, no começo tava bonito. É, esse que é vinho é um gosto mesmo. É, editor, arruma aí. É, o editor é um gatinho, hein? Ele é brava, é. Pai do Filho e do Espírito Santo. Tipo, meu macho. Você vai pro inferno. Você sabe, né? Se eu mais investo uns bagulho desse aqui, velho, nunca mais sair de casa. Ainda mais, fô com o Mike. Então é isso, né? Vou comer o lanche. É, rapaziada. Cara, esse vídeo eu falei que eu não sabia como ele ia terminar. E eu não sei como ele terminou, né? Eu sei que nossa viagem terminou. Eu sei que nesse momento aqui, agora, é hora da gente ir embora pra casa. E eu confesso pra vocês, eu não entendi nada do que aconteceu, mano. Tipo, foi uma loucura. Foi uma loucura, não? Não, pai, tô em Narnia até agora. Mano do céu. Que doideira, hein, velho? Que doideira. Que doideira. Vídeo mais louco que você já fez esse canal aí, Mike. Vídeo que só saiu... É, gente. Mano, carnaval, rolezinho. Foi da hora. História pra contar, velho. Só gente doida. O negócio foi louco. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vlogzinho aí, pancada. Nesse momento aqui agora, hora de dar tchau. Hora de dar tchau pra essa cidade. Vamos deixar essa vista aqui pra uma próxima oportunidade. Nem voz, eu tenho mais direito, né? Minha voz tá ficando, tipo, já era minha voz. E é isso, né, mano? Hora de entrar nesse elevador aqui. Dar tchau pra essa cidade. Deixa eu dar tchau aqui pra... Pra Aline. Tchau, galera. Até a próxima, viu? Até a próxima. Se cuida. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pega os machos. Acho que tá pra nascer gente mais louca, né? Rapaz, tá. Eu nunca vi mais. Essa aí caçou os machos na praia. Quase foi processada, porque beijou o carinha lá e filmou. Eita. E o carinha, mano, ficou pistola com ela. Beijou o cara e postou no Instagram, tá ligado? Virou um forlúcio, tipo... O cara já tava quase com o advogado aqui na porta pra falar com ela. Bom, mas é o seguinte, mano. Eu vou encerrar esse vídeo por aí. Logo, logo eu tô de volta. Comenta aqui o que vocês acharam dessa viagem. Tá de olho aí em todos os comentários. E bom, é o Valeu Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui. Ui. E é nóis. 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 E é nóis.